Olha o pãozinho que eu vou te ensinar hoje, pãozinho de milho. Você já comeu pão de milho, massa de milho? Olha isso aqui, é uma massa extremamente fofinha, saborosa, tem realmente sabor de milho e é fácil de fazer, eu garanto. Bora aprender comigo? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal e aqui você só aprende receita boa, descomplicada, prática, fácil, então se você é novo, já se inscreve para não perder nenhuma receita, deixa o joinha nesse vídeo e bora aprender? Pão de milho. Olha isso aqui, tá quentinho, com a manteiga derretendo. Vamos fazer esse pãozinho de milho delicioso e é fácil de fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é misturar alguns ingredientes no liquidificador, tem que ser no liquidificador porque vai milho, milho, né, de latinha, então a gente tem que triturar esse milho para fazer a massa do pão. Eu tô fazendo, gente, meia receita, porque meia receita é meio quilo de farinha e uma receita inteira é um quilo de farinha, rende bastante esses pãozinhos. Então aqui embaixo na descrição eu vou deixar para vocês a receita que eu tô fazendo, que é essa meia. Aí se você quiser fazer mais para casa, é só dobrar a receita e fazer com um quilo de farinha, tá bom? Mas aqui embaixo na descrição tá exatamente todos os ingredientes, quantidades que eu tô usando para fazer essa receita que vocês estão vendo no vídeo, tá? Então vai, meia latinha de milho, que são 80 gramas. Junto vou colocar dois ovos. Vamos, 60 ml de óleo. Dá para fazer com manteiga? Dá, mas o óleo vai deixar esse pão muito mais fofinho, então eu recomendo fazer com óleo, tá? Aqui vai meia xícara de açúcar, uma colher de chá de sal, meia xícara de fubá, fubá comum, tá? 100 ml de leite e 100 ml de água. É isso que a gente vai bater no liquidificador. Bati por um minutinho é o suficiente, é só dissolver bem o milho. Se precisar, você deixa bater aí dois, tá? É só dissolver bem o milho, tá pronto. Aí agora em uma vasilha, a gente vai colocar a farinha de tri, meio quilo. Só que eu não vou colocar tudo de uma vez, porque pode ser que a gente não precise de tudo, como pode ser que precise de um pouquinho mais. Depende muito do milho, porque pode ser que seu milho esteja um pouquinho mais molinho, pode ser que seu milho esteja com um pouquinho mais de água ou não. Ah, falando nisso, é meia latinha de milho sem a água dele, tá? Pode variar também o tamanho do seu ovo. Então, tudo isso pode variar. Por isso que a farinha é meio quilo mais ou menos. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora eu vou virar, então, essa mistura aqui. E junto aqui nessa mistura, a gente vai colocar um pacotinho de fermento pra pão, tá? Um pacotinho inteiro. Gente, tem que ser o fermento pra pão, não dá certo com fermento de bolo, ok? Agora é só misturar. Vou começar misturando com uma colher, pra ser mais fácil, mas a gente vai ter que sovar essa massa. Então, depois a gente vai misturar com as mãos. Olha como a massa tá mole. Super mole, ó. Não consigo nem colocar a mão ainda, então vou colocar mais farinha de trigo. Vou colocar tudo, gente, porque eu vou precisar. Eu tô achando que eu vou precisar até de mais do que isso aqui. Vai colocando aos poucos, tá? Eu já vou passar pra bancada, que vai ficar mais fácil agora da gente mexer essa massa. Bancada limpa. Ó, passei toda a massa e aqui sobrou um pouquinho de farinha. Vou esperar eu começar a sovar. Se precisar, eu coloco aquele restinho ali, tá? Gente, essa massa fica tão fofinha, tão amarelinha. Olha que linda. E é tão fácil de fazer, é tão fácil. Se você quiser fazer essa parte que eu tô fazendo aqui, ó, na batedeira, super pode. Se não quer ficar sovando massa, pode fazer na batedeira, que dá super certo, tá? Gente, eu tô vendo, ó, que tá grudando. Vou precisar de toda essa farinha. E talvez eu precise até de um pouco mais. Eu peguei mais uma xícara de farinha pra ir polvilhando assim, ó, e agora ir aos poucos. Porque quanto menos farinha a gente adicionar, mais fofinho vai ficar o nosso pão, tá? Por isso que a gente vai aos poucos. Porque depois, se você adiciona demais e sua massa fica muito dura, pra você corrigir, colocar mais líquido, é tão difícil, sabe? Vai desandar o seu pão. Então, por isso que a gente sempre indica a farinha a gente ir colocando aos poucos, assim, no final da massa, tá? Ó, mas eu vou mexendo, tá grudando. Vou colocando mais. Pessoal, acabei acrescentando, mais ou menos, umas quatro colheres de sopa de farinha de trigo. E agora a massa não gruda mais nas mãos, ó, desse jeito. Então, agora eu vou sovar essa massa por uns dez minutinhos, pra ela ficar bem lisinha e o nosso pão ficar bem fofinho. Como que a gente faz? Junta a massa, pega aqui, ó, a parte da palma da mão e joga pra frente, ó. Aí volta e rasga de novo. Ó, e a gente vai fazendo isso até a massa ficar lisinha. Gente, então sovei a minha massa aqui, ó, por dez minutos. Enquanto eu tava sovando, eu senti necessidade de colocar um pouquinho mais de farinha. Coloquei mais uma colher de sopa. Na sua casa, você vai fazer a mesma coisa. Você vai sentindo a necessidade, precisa colocar mais farinha, põe um pouquinho, não precisa, não coloca, tá bom? Mas, você pode ver que ela não gruda nas mãos e mesmo assim ela é uma massa bem molinha, ó, não é uma massa dura. Por isso que eu falo pra tomar cuidado. Se você passa demais a quantidade de farinha, aí sim pode ser que o seu pão fique seco. E eu não quero um pão seco, quero um pão bem macio, úmido, delicioso. Então, agora a gente vai colocar essa massa pra descansar. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui, ó, pra dar força pra massa crescer. Vou colocar aqui no vasilho. Ah, eu vou passar, vou untar essa vasilha pra depois ficar mais fácil de tirar. Eu espirrei um tiquinho de desmoldante, mas poderia ser um pouquinho de manteiga ou de óleo, só pra ficar mais fácil, tá? Aí, volto aqui, então. Pra vasilha. Vamos tampar com plástico. E vou esperar essa massa dobrar de tamanho. Quanto tempo? Se aí na sua cidade tiver quente, pode ser que em meia hora isso aqui já dobrou de tamanho e você pode continuar. Se tiver frio, pode ser que demore uma hora, uma hora e meia. O importante é você esperar ela dobrar de tamanho, tá bom? E aí, assim que dobrar, a gente volta pra fazer as bolinhas. Tá gostando desse vídeo? Já se inscreveu no canal? Então se inscreve que toda semana tem receita nova. Aproveita pra deixar o joinha aí. Gente, nossa massa cresceu. Olha, demorou, viu? Foi uma hora e meia aqui. E nem tá tão frio. Mas tudo bem. Faz parte. É uma massa um pouco mais pesada por causa do fubá, né? Então faz parte demorar um pouquinho. Se tiver mais quente aí, talvez seja mais rápido. Agora eu vou amassar ela de novo. Ó, cresceu mesmo. Vou virar aqui na bancada, porque a gente vai fazer agora as bolinhas do nosso pãozinho. Ó porque que eu untei, ó. Olha como é mais fácil de tirar, tá vendo? Se não gruda tudo no seu pote, tão ruim. Depois pra você tirar, ó, é mais fácil de lavar, se aproveita toda a massa. Ó, maravilhoso. Então eu vou dar só uma amassadinha aqui pra tirar todo o ar. E agora eu vou pesar a massa que eu vou fazer bolinhas de 100 gramas. Deu 1,2 kg de massa. Então vai dar 12 bolinhas. Olha que legal. Eu vou fazer bolinhas de 100 gramas. Eu vou cortando e vou pesando. 90. Aí você fecha assim, ó, com o dedo. Coloca aqui na sua bancada. E vai pegar assim, ó, com essa parte aqui da mão, vai fazendo assim. E vai fazendo a bolinha. Ó que gracinha. For montada, passei desmoldante, vou colocar a bolinha. E vou fazer isso até acabar a massa agora. Só que eu acho mais fácil a gente pesar todas e depois fazer as bolinhas. Pesei toda a massa, dividi. Se você não tiver balança, não tem problema. Divide a massa que vai dar certo. Não precisa ficar igual, né? Principalmente a gente fazendo pra casa. Mas eu prefiro fazer assim. Divide toda e faz as bolinhas. Gente, fica uma massa tão fofinha. Tão fofinha, gostosa de trabalhar, sabe? Maravilhosa. Ó, faz as bolinhas e vamos colocar na forma. Última bolinha pra dentro. E agora eu vou levar pro forno pra crescer, mas com o forno desligado, tá? Forno desligado, deixa ela dentro porque ela tem que crescer de novo antes de assar. De novo, vai ser mais ou menos uma hora. Mas vale super a pena pra você ter o seu pão bem fofinho e macio. Então eu vou levar pra crescer e mostro pra vocês a hora que tiver crescido pra gente colocar pra assar. Gente, olha que lindos nossos pãezinhos crescidos. Estão perfeitos pra gente colocar pra assar. Demorou agora, nessa segunda vez pra crescer, demorou só uns 50 minutos. Já tava crescido, a primeira vez foi uma hora e meia. Então, às vezes demora menos aí. Bom, pra levar pra assar, eu vou jogar um pouquinho de fubá pra fazer um charmezinho. Pra deixar mais bonitinho. Fui jogar o fubá e não tá grudando aqui em cima do jeito que eu quero. Porque ficou sequinho aqui, ó. Porque o pão tava crescendo, né, no forno. Então o que eu vou fazer? Aqui tem água. Vou passar com um pincelzinho assim, ó. Só pra molhar a partezinha de cima do pão. E eu conseguir colocar o fubá. Porque faz um charme tão bonitinho colocar o fubá que eu gosto. Não precisa, tá? É opcional, mas eu gosto. Gente, água, tá? Não é gema, não é ovo, não é nada. É água mesmo. Passa com o dedinho assim, ó. Se eu não tiver o pincel, tá ótimo. Agora eu vou jogar o fubá, vocês vão ver. Vai... Aí, agora vai pegar. Tentando de jogar com a peneira, não vai nem dar certo. Essa peneira é muito grossa, eu vou jogar com a mão mesmo. E tem que ser pouquinho, tá, gente? Porque senão fica ruim, ao invés de ficar gostoso. É só pra fazer um charmezinho. Pronto. Fubazinho. Agora eu vou levar pra assar. Forno de 200 graus até ele começar a ficar douradinho. Uns 20 minutos a 25 minutos. Não deixa passar disso. Começou a ficar dourado, tira o pão. Porque quanto mais tempo você deixa o pão lá, mais ele resseca. Não vai ficar tão úmido, tão gostoso. Tá bom? Essa é uma super dica pra vocês. Dourou? Já tira. Gente, olha a fofura desse pão que ficou pronto. Fora que é um chuchuzinho, né? Olha que lindo que fica. Eu acho a coisa mais linda. Fazer assim, ó, pãozinho pequenininho. Mas eu não falei pra vocês que você podia, com certeza, se você quiser, fazer dois pães grandes, tá? Não precisa fazer assim as bolinhas. Também pode colocar numa forma de bolo inglês, aquela forma de pão, sabe? E colocar pra crescer e depois pra assar, que dá super certo. Essa massa é ótima, super versátil. Olha, mais fofo que isso aqui não existe. Sério. E aí, eu passei uma manteiguinha, né? Ó. Vou apertar aqui pra vocês verem, ó. Pão desfia, sabe? Olha isso. Gente, fica delicioso. Passei uma manteiguinha? Vou provar com vocês. Mas antes, eu quero saber se você já deixou joinha nesse vídeo. E já se inscreveu no canal. Toda semana tem receita nova. Então, deixa o joinha. Vamos provar? Faz aí na sua casa. Depois vem me contar nos comentários o que você achou que eu quero ver o seu comentário. Combinado? Um beijo. Essa é a receita de hoje. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.